Você revende? Você é empreendedor? Hoje eu trago um fornecedor de camisas xadrez, blazers, calças, saias, temos de tudo, um pouco e com preço bacana pra você empreendedor. Nós estamos aqui na loja 308 do Shopping Albrais. Entrada pela rua Rodrigo dos Santos é fácil de vocês encontrarem, a loja fica bem de esquina. Mas é claro que eu já vou aproveitar pra mostrar o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram, eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp pra vocês poderem acessar direto e já falar com a loja. Meus amores, ó, camisas xadrez, nós temos aqui uma diversidade de modelos bem bacana, mas eu já vou mostrar tudo pra vocês, vem pra cá. Chegamos numa parte boa que é sucesso, camisas xadrez, meus amores. Ó, temos aqui cada uma mais indiana do que a outra e com preço bem bacana, ó. Tá vindo o meio do ano aí, São João, já aproveita pra equipar a sua loja com essas maravilhas de camisa que o pessoal pede bastante, ó. Essa daqui ela tem todo o detalhe diferenciado de fazer amarração, os botõezinhos pretinhos. Ó, 35 reais do P ao GG. Variações de cores, bacana aí pra vocês fazerem sucesso nas vendas. Do P ao GG, 35 reais. Olha, temos a opção vermelha, então já faça seus pedidos, meus amores, é sucesso de vendas. E aquele tecido bem gostoso de pegar, ó, no viscose, com a qualidade bem bacana, tá? Qualidade bem legal aí pra você que revende. 35 reais de tamanhos bacana, do P ao GG. Temos também aquela mais soltinha, ó, mais compridinha também, olha que bacana. Com os botõezinhos e é tecido noviscose, bem encorpado, ó. Com a qualidade bem legal pra você que revende. As costuras... Pôr minha mão aqui por dentro, ó. As costuras bem acabadas, com bolsinho, funcional. Variações de cores, olha, modelo com preguinha aqui atrás, manga longa, que é sucesso agora. Tem várias cores bacanas. Vermelha também é sucesso, né? A clientela pede bastante vermelha. E o preço, que é legal também demais. 35 reais. Cores variantes pra vocês, olha, a branca com preto também, que é sucesso. 35 reais, com cores variantes aqui pra vocês e tamanhos. Do P ao GG, pra vocês fazerem sucesso nas vendas. 35 reais no atacado. E o atacado aqui da loja é legal, hein, meus amores? Acima de seis peças variadas. Você já leva pra revenda com esse valor bem bacana de atacado, né? 35 reais. Do P ao GG. E pra enviar, a loja também faz envio por ano de discussão aqui na região do Braz. Faz correios, então não fica de fora. E a notícia boa, meus amores, que a loja também faz envio pra todo o Brasil. Acima de seis peças, já envia aí pra vocês. E as camisas plus size, também temos aqui, ó. G1, G2, G3 e G4 por 40 reais apenas, ó. Modelos plus, que a sua clientela pede bastante aí. Até o G4 por 40 reais. Tem opções de cores bacana aqui, ó. Pra vocês fazerem sucesso. 40 reais os tamanhos plus size. Tá show demais, né? Olha só quantas opções de estampas no xadrez pra vocês arrasarem nas vendas. E eu falei a notícia boa, né? Acima de seis peças, já envia. Se você precisar de seis camisas, já pede aí. Já garanta suas vendas futuras aí, ó. Camisa xadrez é sucesso. Então não fica de fora. Ó, chemise também temos. Chemise xadrez é sucesso. Olha quantas opções bacanas de cores pra vocês arrasarem, ó. Esse modelo aqui, ó. Ele tem a faixinha, tá? Pra fazer a amarração. Tamanhos bacana. P, M, G e G com variações de cores. Bacana aqui pra vocês, ó. 40 reais. Do P ao GG, 40 reais. Tem também G1, G2, G3, tá? Aí vai sair a 50 reais. O chemise plus size, ó. E esse aqui, até o GG, 40 reais com variações de cores. Eu sei que o friozinho vai chegar. Tá chegando aos pouquinhos, ó. Camisa franelada. No xadrez também temos. Tem cores bacanas, ó. Qualidade bem gostosa de se pegar. Bem macia. 35 reais. Do P ao GG. Olha que bacana. E é aquela camisa xadrez flanelada. Então aproveita. Mas é claro que a masculina não poderia ficar de fora, ó. Flanelada, masculina. Olha que maravilha. Tá show, hein? Vamos ver aqui, ó. A qualidade, ó. A qualidade é excelente. A costura bem acabada com os botõezinhos. Com bolso, ó. Excelente a qualidade. Variações de cores. P, M, G, G, G. Olha que maravilha essa azul, gente. Linda. Olha essa cinza aqui. Maravilhosa. P, M, G, G, G. 60 reais com cores variantes pra vocês. Ó. Masculino tem bastante opção de cores. Olha que bacana. A vermelha, que não pode faltar. Né? Que o pessoal vão pedir bastante aí pra vocês, ó. Olha essa verde militar que está linda, gente, ó. Linda, linda. Meus amores, ó. A qualidade é excelente mesmo, tá bom? Então, se você compra a distância, ó. Qualidade é perfeita. Bem flanelada. Por 60 reais. Tamanhos bacanas. As camisas masculinas. P, M, G, G, G. Com cores variantes pra vocês. Infantil também temos. Tamanhos do 8 ao 14. Por 35 reais também. Olha quantas opções bacanas. De cores. Infantil, feminina e masculina. Unissex. Meus amores, ó. Do 8 ao 14. Por 35 reais também. Chegamos numa parte boa agora. Pra você que quer revender aqueles blazes bem baratinhos. Corte a laser. Temos aqui. Olha que maravilha, gente. Variações de cores bacanas. Tamanhos do P ao GG. Olha que bonitinho. As cores nova. Tá bom? Que acabou de chegar. Olha o rosê. Variações de cores. E aquele modelo corta-lays, ó. Bem cinturadinho, ó. É sucesso de vendas. É um modelo que vende todo o tempo. E é um blazinho bem em conta. Tá naquele tecido neoplene. Tamanhos P, M, G, G, G e 25 reais. 25 reais. Tá legal esse prezinho, não tá? Tá bem legal. Mas pra quem vem através da Superchic. Tem que chegar aqui e falar. Eu vim através da Superchic. No atacado você vai levar ele por 23 reais. É isso mesmo. Cores variantes pra vocês fazerem sucesso. 23 reais. Pra vocês que vão vir através da Superchic. P, M, G, G, G. 25 reais. Vocês vão levar ele por 23 reais. E no Plus Size também temos. Que maravilha, ó. No Plus Size o blazinho corta-lays até o G3. G1, G2 e G3 por 30 reais. Tá bacana, né? Tem cores variantes aqui pra vocês, ó. Quantas opções de cores. Bacana. Bem modeladinho. Bem cinturadinho. Pra vocês fazerem sucesso nas vendas. 30 reais. Os modelos Plus Size até o G3. Ó. E aquele mais compridinho. Aquele Blaze Max, ó. Bem cinturadinho. Mais comprido. É elegante esse modelo aqui, ó. No Neoprene corta-lays. Vinte e oito reais, tá? E pra vocês que vêm através da Superchic no atacado, ele vai fazer a vinte e cinco reais. É o blazinho Max, maravilhoso. Variações de cores aqui pra vocês. De vinte e oito reais pra vocês que vêm através da Superchic. Vinte e cinco reais. Mas esse valor é no atacado. E você tem que chegar aqui e falar, ó. Vem através da Superchic, quero desconto. Aí de vinte e oito reais, você vai levar ele no atacado por vinte e cinco. No Plus Size, do G1 ao G3, trinta e cinco reais. Cores variantes aqui pra vocês fazerem sucesso, ó. Quantas opções de cores bacana. Trinta e cinco reais. G1, G2 e G3. Cores bacana pra vocês arrasarem nas vendas, meus amores. É aquele tecido Neoprene, ó. Bem encorpado, um tecido Neoprene. Com variações de cores, ó. Que bacana. G1, G2 e G3 por trinta e cinco reais. É pra fazer sucesso mesmo nas vendas. E esses blazinhos aqui, meus amores. É um blazinho que vende todo o tempo, tá bom, ó. Blazinho no Neoprene. Corte a lace. Vende todo o tempo. É sucesso de vendas demais. E tem cores bacanas, ó. Pink, vermelho, pretinho. Tem cores variantes pra vocês fazerem sucesso. G1, G2, G3. O blaze Max no Plus Size. Por trinta e cinco reais. E o colete no corte a lace também temos, ó. PMG e GG. Vinte reais apenas o colete. Agora, meus amores, ó. Nós temos aqui também vestidinhos Plus Size. G1, G2 e G3. Por trinta e cinco reais, ó. Tem bastante opção aqui, ó. De cores pra vocês fazerem sucesso. E aquele tecido bem gostoso de se pegar. Bem macio. É uma malha bem encorpada, mas bem macia mesmo, ó. Modelo com bolsinho. Com variações de cores. E tamanhos bacanas, meus amores. Até o G3 por trinta e cinco reais. Vai sair um barulhinho aí, mas é do ventilador, ó. Cores variantes por trinta e cinco reais. Olha só esse aqui que é bonito, ó. Lindo demais esse daqui. Olha as estampas que tá bacana. Tá um poazão bem bacana. Trinta e cinco reais os modelos Plus Size. Ó. Jaquetinha com capuz, ó. Repara que ela tem capuz. Naquele tecido Tactel. Tamanhos, tá, ó. Bem bacana. Com zíper dourado, com bolso e com capuz. R$70,00 PMG e GG. Achou que tinha acabado? Não. Nós temos também, ó. Vestido. Olha que lindo, gente. Lindo mesmo, ó. Acompanhar a faixinha. Por quanto? Gente, ó. Vestido longo. Deixa eu só tirar um aqui. Porque é sucesso, ó. Longo. Por trinta e cinco reais. Só trinta e cinco reais. Olha só quantas opções de cores bacana que temos aqui, ó. Vou só fazer assim, só pra vocês verem, ó. Quantas opções de cores bacana. Trinta e cinco reais, ó. Olha esse azul que maravilhoso. MG e GG. Variações de cores bacana aí pra vocês. Por trinta e cinco reais. Ó. Temos mais opções de cores aqui, ó. MG e GG, cinquenta reais. Modelo com manguinha que tem lastec. Tem variações, ó. De estampas. Por cinquenta reais. Esse aqui também está show, hein. Ó. Que bacana. Modelo forradinho, ó. Que show. Ó. Tem lastec aqui. Tem a faixinha. Tem bojo. Cinquenta reais. Cores variantes aqui pra vocês fazerem sucesso. Olha quantas opções bacanas de estampa. Tá? Tecido aí bem encorpado. Gente, é uma seda, tá bom? Uma qualidade bem legal mesmo. É forrado. Por cinquenta reais. Aquele estilo mais batinha, mais indiano, ó. Saída de praia. Ó. Temos mais aqui também, ó. Estilo batinha. Saída de praia. Sessenta reais. A loja é bem diversa, né. Tem muitas opções bacanas aqui pra vocês fazerem sucesso. Shortinho, nós também temos aqui, ó. Várias opções de shortinhos, ó. Por vinte reais. Vou só pegar uma aqui só pra vocês verem, ó. Ó. Vinte reais, tá? Ó. Bacana, né? Com o viezinho aqui na lateral. Aí tem, ó. Tem todas essas opções de cores. Vinte reais. Vinte reais também. Esse modelo mais alfaiataria, ó. Vinte reais também, ó. Short e saia. Conjuntinho. Trinta e cinco reais o conjuntinho. Ó. Desse daqui, ó. De trinta e cinco é trinta e cinco, né, amigo? É. Ó. Desse aqui de trinta e cinco, ó. Temos variações de cores bem bacana. Por trinta e cinco reais. É o short, o top e tem bojo. Trinta e cinco reais. Ó. Calça por vinte e cinco reais. Ó. Tem cores variantes aqui pra vocês, ó. Vinte e cinco reais. Ó. Bastante cores bacana. Confira tudo no catálogo, via WhatsApp, que eles mandam a foto pra vocês. Pra comprar presencial, acima de cinco peças. Seis peças, vocês já levam pra revenda no valor de atacado. Pra enviar também, a loja faz envio pra todo o Brasil, acima de seis peças variadas. Calça de suede por vinte e cinco reais. Modelo com bolso, ó. PMG, GG. Variações de cores e vinte e cinco reais. É pra fazer sucesso ou não é? Peças baratas pra vocês aí que revende é show. Calça no tecido Duna com bolso, ó. Show, né? Trinta reais. MG e GG, ó. Por trinta reais. Tá show. Tem cores variantes pra vocês fazerem sucesso, ó. Trinta reais. De trinta e cinco também tem, ó. Aquele modelo com lasteque aqui. Com zíper. Trinta e cinco reais. Tem bolso. Variações de cores. PMG. Trinta e cinco reais. Sainha ampliçada aqui é sucesso. É um modelo bem clássico. Vende todo o tempo. PMG. Vinte reais. Cores variantes pra vocês fazerem sucesso de vendas, ó. Vinte reais. E sainha ampliçada é sucesso todo o tempo. Trinta reais. P, MG e GG. Alonga ampliçada é sucesso. Então, corre, meus amores. Aproveita. Saia de vinte e trinta reais. Aqui vocês encontram. Ampliçada também é sucesso. Já veio pra ficar, então já garanta suas peças. Aquelas blusinhas de pelinho também temos aqui. Olha que maravilha. Curta. Trinta e cinco reais. Ó, com cores variantes. Trinta e cinco reais. Ó, quantas opções bacanas. Tá? De cores aí pra vocês fazerem sucesso. E as mais cumpridas, que é a Max, né? Ó, quarenta reais. Muitas opções de cores. Então, já garanta suas peças. Se isso é boa, que a loja faz envio pra todo o Brasil acima de seis peças variadas. Faz onda de discussão, correios. Então, é só chamar a loja no WhatsApp e negociar, fazer os seus pedidos. O link do WhatsApp vai ficar aí abaixo, na descrição do vídeo, pra vocês acessarem direto e já falar com a loja. Vindo a loja, fala que você veio através da Superchic pra ajudar meu canal e tem aquele descontão, hein? Deixando aí um like e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.